oi 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 tudo bem como vai você? Qual é o seu nome? Douglas. Ah, nome tosco. Para! Para! Fã clube de treinadores. Os nomes dos treinadores estão rapiscados na placa toda. Para com isso! Para de fazer bullying. Vou fazer bullying com você em joguinho. Fazer bullying para desgraça! Eu vou colocar esse dedo desgraçado aqui. Vou enfiar na sua bunda. Desse dedo maldito. Eu pensei que você ia quebrar o meu dedo. Eu queria quebrar mesmo. Você que soltou. Para! Eu vou quebrar seu dedo menino. Eu vou enfiar na sua bunda. Por que tem um membro da equipe acolhe? Deixa eu conversar com a menininha que ela está com a cara engraçada ali. Olha lá a maçadinha. Para de fazer essa safadice aí atrás de mim. Meu treinador favorito é? Legal. Forte. E muito bom. Seria bom se existe treinador assim. Que bonitinho. Então esses lugares de fã clube nunca saem para nada. Tirando a primeira geração que eles te dão coisa de eita motel hein. Tirando a primeira geração de Braga. Só que eles dão coisa de vauxer de bicicleta. Lembre-se. Covi Lili, só em Lili covi! Vamos entrar no motel Aeeeeee Ó, tiozinho tá olhando porno Tá vendo pornografia ali Ó uma coisa engraçada aqui, ó Deixa eu entrar na frente dele Ei, tá na frente, não consigo ver a TV Ele não deixa a gente ficar na frente Da pornô dele Hum, queria dobrar os hóspedes Usando o Pokémon como atrações Hum, talvez eu deveria ter um bonito Pokémon Mascote na pousada É, não é muito bom falar isso no motel Meio Pokémófilo ele Será que vai atrair as pessoas Para hospedar-se com a gente? Oh, desculpe Eu estava envolvido assistindo TV Veja só, desde que a Kipiaco Chegou na cidade, os turistas foram embora É É Oh, oh, oh Você ainda não conseguiu ela? Oh, Daniel Oi, Daniel Oi Oh Oh Desculpe, eu estava dormindo Eu vim para vender esse concurso Pokémon Eu tenho o que admitir, ele parece bastante divertido, mas Considere eu por isso, eu prefiro ver as batalhas difíceis Mas é só comigo Bicha Eu espero que você goste de vasos, concursos, Battletempt e todas essas coisas Bom, então, tchau Só isso que eu tinha para falar Mas eu fico imaginando Parou de jogar aí? Oh, menino Não, deixa eu pegar Não, deixa eu pegar Não, deixa eu pegar Eu vou dar sorte Não, Daniel Não vai ser, tá? Para, para Para de jogar Só que isso é um bostão Só que isso é um bostão Para de jogar Ah Para de jogar Mas é o Carolinho Eu acho que eu já entrei aqui Para de jogar Para de jogar Para de jogar Quero azul aqui Dá uma raiva quando você bota e não tem nem o da cor que você quer Dá um ódio Ah, a gente está no porto Eu demorei para conseguir a tarja Tipo, com essa dasha noiva Eu acho que foram umas 15 orbs Nossa, eu acho que eu tinha conseguido de primeira, né? Eu demorei para conseguir ela Tem uns personagens que eu consigo de primeira, assim É que tiver muito tempo É, mas eu fiquei assim Mano, está tendo muita zica já Oi, bicha É a Joey Para ela vir Ah, tchau Olha quem está ali no shopping ali Olha o Malco Oi, ei Ô, bicha Está comprando também? Não, né? Eu nem entrei no shopping, eu desgraço Você está na frente Eu comprei um monte de bonecas e posters Ixi, outro otoco aí Claro Eu também peguei um monte de pokémon Eu estou treinando como você deve fazer Estou preocupado se você está treinando os seus pokémons Que você deve, bicha Quer lutar com você? Mostra-me os seus pokémons Mostra-me o seu pênis Os pokémons que eu treinei dão mil voltas nos seus, bicha Tá bom Vamos ver Aproveita Porque é a última vez que eu ia lutar com ela É a última vez que eu treinei Sim É verdade, menino Spoiler, mas fazer o que? Última vez que a gente luta contra a Mei Ela não é a chefe final? Não, fazer o que? Menino Ela não é a campeã da elite, eu não sei o que? Ah, não, né, meu? Sabe quem é campeão? É o Ash, né? O Ash que é o campeão Do jeito que ele é bom Verdade, né? Ele é mal bom Treinador bom É que ele decidiu usar o... Até hoje ele usa os Pikachu contra os Onix aí Não, ele usa os Arisard, ele usa o Kreninja, Ash e Kreninja Ele usa... Ele só usa os Apelãs, né? Uuuuuh É verdade Ele usa os 30 Tauros que ele tem Ela tem dois Lunatoni Os melhores pokémons dele ele vai inseriria, tipo... Ele fica dando os Reset nos Pikachu dele Tem que vender os pokémons no novo Mano, eu não tinha... É que eu queria equilibrar, então não dá pra pôr o Infernape e usar o mesmo time É, eu não sei qual... Por que que é poder grande a tradução desse negócio? É Infernape também é meio apelão, hein? É Infernape é apelão Não dá pra pôr os dois Só que, né? Ele vai lá... O cara tem um Greninja Aí o cara vai lá e bota Cut no Greninja Aí ficou tipo... É... É Ash É Ash Ah, mas o Cut não tem o mesmo poder no anime do que no... É Ash Mr. Mimey Ah... Foguei Seria Greninja Snorlax Big Azul O Big Azul O Big Azul O Big Azul E aí eu não sei... Ah, dá pra ele colocar os Arizard do Infernape, não é? O Charizard não existe mais Morreu Morreu o Charizard Não sei o que seria o outro Mr. Mimey faz uma reflexão sobre sua vida Ele tava refletindo... Olha a cara dele de reflexão ali Ah... Se eu tivesse pegado aquela criancinha Mas por que eu estou tanto? Por que eu não estou lá na frente do supermercado atraindo criancinhas? O Dioguinho é gay O Dioguinho é gay O Dioguinho é gay Lalalalalala O Ash tem um Kingler, ele tinha um Krabby, é o melhor treinador que existe. Todos os pokémons dele ele manda embora, né? Eu lembro que em uma época ele tinha Larvitar, só que ele teve que mandar embora pra mamãe dele. Pra mamãe? Pra senhora Rocha. Ah, ele teve já o Primeape, só que ele abandonou o Primeape. Ele já teve o quê? O que mais que ele teve? Lop. É, já teve o Lapras, mandou ir embora. Pra que o Lapras vai voltar pra família? Pra que família? Me fala, pra que família? Ninguém precisa de família. O Lapras é perfeito, não tinha, não é? É, cresce Lapras, vira, sai da família. Ou, falar nisso, tipo, eu não acompanhei o... Eu acompanhei só o comecinho da saga do Alien de um novo. Depois eu... O novo eu tinha acompanhado. Que nem fez com o Soymour. Aí, o... Mas teve um episódio que eu quis ver. Que foi quando ele acha o Carter Pee. E ele cuida do Carter Pee até... Nossa, que episódio útil esse. Ah, foi legal que ele fez ele relembrar. Ele relembrou da outra Carter Pee que ele teve e tal. Aí ele foi cuidando. Eu acho que durou um ou dois episódios isso. Aí ele cuida até elas e deu somente pro perfil ir embora. Tipo... Porque ele viu... Ele... Não, tipo, foi uma parte inteligente do Ash. Ele viu que o Carter Pee tava sozinho. Aí ele falou que o Carter Pee precisava de ajuda pra conseguir evoluir, pra poder ir embora. Aí... Ah, posso que tem muito treinador que se aproveita dos pokémons só pra capturar eles. Nossa, tá sozinho aí. Tá sozinho. É meu agora. Aí ele começou a ensinar. E era legal que o Carter Pee era... O Guento também. O Carter Pee era preguiçoso. É tipo... Ele fazia o Carter Pee fazer as coisas, só que... Logo ele parava assim. Ele tinha uma livena. Aí ele ia lá de novo pra fazer ele fazer as coisas. Só voltar em breve pra virar isso. Esse episódio foi legal. Ele tinha uma livena e ficava falando... Teve um episódio que eu não vi, mas eu fiquei sabendo que quase a Iris, a Misty 2, capturou o Meow. Eu fiquei... Como assim? Não compara a Iris com a Misty, hein? Que palhaçada é essa, menina? Que ela jogou a pokéball lá no Meow e ele quase ficou. Ah, é verdade. Ele sai, mas ele tipo... Mano, por que você jogou essa pokéball aqui? Balançou umas três vezes a Iris. Deixa eu entender. Ó, vamos ver a nossa sorte. Vamos ver a nossa sorte. Vamos ver. Ó, vamos ver. Vai ser Master Ball de primeira. É, Master Ball. Master Ball. Tirando o bilhete. O número é 40285. Master Ball. Iiii... Vencedor. É... Por favor, aguarde. Master Ball. Master Ball. Master Ball. Master Ball. Master Ball. Errou. Nenhum número corresponde. Existe outra hora. Se você conseguir acertar todo esse número que ela falou, é o mesmo dos pokémon. Cadê o número? Ah, ali. O nosso é 19184. Aí, se a gente conseguir acertar todos os números, a gente consegue a Master Ball, hein? Aí tem uns prêmios lá de quanto, dependendo da quantidade que você acertou. Eu acho que foi no XY, que eu fazia muitas trocas, chegou uma hora que eu ia todo dia e, tipo, eu ganhava o terceiro prêmio melhor, que eu acho que era o Pipi Max, porque era muito número que eu tinha. Ah, seu Pipi ficou no máximo. E teve duas vezes, tipo, eu acho que até falei aqui, dias seguidos, que eu quase consegui a Master Ball. Cara, dessa bandida. Ok. Ficou faltando um número. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Bonito! Eu acho engraçado na speedrun de Pokémon HeartGold. Pika. Monster Pika. Ele manipula o... O RNG pra ganhar o prêmio da Master Ball. Pra conseguir uma Master Ball antes do oitavo ginásio, pra poder capturar, acho que era o Raikou, pra poder usar o Raikou na aventura inteira. E aí, zerar o jogo só com o Raikou. Aqui é o lugar que a gente... É uma coisa muito maluca. A gente compra as coisas de base secreta. Não compra muita coisa não, tá? Só pra mostrar. Aqui tem os almofadas. Aqui eu acho que é os bonecos. Olha os bonecos. Ó o pichu que tá tipo... Tá aí os bonecos, ó a sua blu. É, cotonete. Comprado o cotonete. Que tava no nosso chip. Para de comprar essas bonecas. É, falou que fica com a boneca toda furada aí. Hum, mexendo as bonecas em pau. Aqui é o... Opa, não queria. Bolsa cheia. Ah, e outra coisa que tava ódio, né? Bolsa cheia. Gente, mano... Eu não lembrava que tinha nessa geração ainda isso. Acharam que já tinham superado isso. Erva reviva. Eu vou usar o super... Só pra gastar isso. Que isso, menino? Tá tendo um ataque, hein? Bolsa cheia, não. Ó, se vocês forem fazer um jogo... Não compra limonada. Sei lá, talvez o sonho de vocês seja ser um... Criador de jogos, né? Tipo o Daniel. Gente, não faz essa coisa de bolsa cheia. Não faz. Não rola. É, compre a bolsa... Compre a bolsa do Harry Potter, que cabe tudo. É bolsa infinita. Mano, essa coisa de bolsa cheia não rola. Não rola. Tem alguns jogos que fazem isso de um jeito diferente. Que, no caso, isso de ter bolsa cheia é uma parte importante do jogo. Por exemplo, se você não... Pronto, já comprei. Você não pode carregar item demais, se não... Justamente pra fazer que você não fique juntando as coisas. Pra você ficar constantemente jogando item fora. Acho que nos Resident Evil são assim. Que isso é meio proposital pra... Pro jogador. Não, nessas coisas de... É que Resident Evil é um negócio de equipar, assim, não é? É. Aí faz sentido, né? Você não vai ficar equipando 30 itens em você, né? Não tem como. Aí faz sentido, né? Mas Pokémon não tem porquê, mano. Eu não lembrava que na terceira geração ainda tinha isso. Pra mim isso era coisa só da primeira e da segunda geração. Ah, a primeira e a segunda... Eles tinham uma... Coisas ilimitadas lá, os espaços ilimitados. Ah, isso sim. Por isso que eu achei que era, tipo, só deles, sabe? Só da primeira e segunda geração. Ah, vamos, vamos. A gente tem que fazer silêncio aqui, porque é um museu aqui, né, meu? Não pode ficar bagunçando aqui. É, provavelmente. Olha que arte, olha que arte essa tela em branco. Olha que coisa bonita. Cinco mil reais. Silêncio. Cinco mil reais essa arte. Silêncio. Ah, eu gostava mais ou menos, viu? Só porque eu era criança eu gostava, na real. O que é esse? É uma pintura de um Pokémon lendário há muito tempo. Ah, que Pokémon é esse? Oitava geração. É meio que uma Sanflora com... com o corpo de... corpo de... Dirling olhando pra um diamante. Vocês conseguem enxergar isso? É um frufru. Ó, é a cabeça do Sanflora com o corpo de um veado olhando pro diamante. Isso. Pokémon novo. Ó o Pokémon novo ali na pedra. Ó o Pidgeot. É. É uma tabuleta de pedra enorme escrita por Pokémon. Que? Pokémon que escreveu isso? Isso. O texto denso com letras pequenas de uma antiga língua e ilegível. Ó o Pidgeot. Pidgeotto, quer dizer. Tá, acabou. Acabou. Aqui eu acho que não tinha nada. Eu acho que não tem nem um item pra conseguir aqui. Então não serve pra nada esse lugar, tá? Só pra você ver as coisas dos contextos ali em cima. Então serve. Segundo andar. Segundo andar. Que isso? Casa do deleta-golpes. Ah, é aqui que a gente deleta os golpes. Pra... Jogar fora os H&M. Valeu, velho. Tchau. Aqui. Repelente passou o efeito. Quem tem pra cá? Pokémon são parceiros das pessoas. Eles não são nossas ferramentas. Experimente algumas pessoas que nem entendem. Ixi! É o cara da equipe plasma. Ixi, Maria. É o Getsis. É o Getsis, ele. Sai. Foge. Foge. É o deles. Quando você pensa. Igual uma roupa que te ensinque. O quê? O que ele tá falando? Bem a brisa, marítima, refrescador da cabeça. O fruto também te faz sentir-se bem. E por que isso é assim? Ah. Tá bom. Ele simplesmente me deu o negócio. Não motivo nenhum. Tá, tchau. Deixa eu olhar mais pra baixo ali na cidade. Nada. Já fui. Ah, já fui. Já fui. Aqui tem coisa. Ó os velhinhos. Foi há 60 anos que meu marido fez a proposta pra mim aqui. E é há 60 anos que a gente se comeu aqui. O mar continua lindo como sempre. Mufufu! Mufufufu! Mesmo taxa no rezo enrogado. O mar permanece sempre jovem. Com brilho vívido de vida. Forroro! Forrororo! Tá. É sempre bom conversar com os velhos, né? Ai, Jesus. Já vou estourar essa bolsa. O que que é? O que que é? Joga fora. Dá um ruim pra equipar. Eu preciso botar uns coisas no computador. Deixa eu dar essa bandeira pra alguém. Isso é o choice. Eu sei. Pá, 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 pá. Que isso, Tioguita? Tá brisando, Tiogo? Então gente, olha pra cá, vamo vim, vim, vim pra cá, vim, vim comigo, vim, vim comigo. Vai depositar os itens. É, vamo lá então. Eu só ia mostrar e acabou o episódio. Deixa eu lá. É, mano, aí vai dar 20 minutos só pra ficar meio cofim velho. Cala a boca você. Opa, lugar errado, lugar errado. Não sei porque eu acho que tá demorando. Começou mais tarde. A gente não tá demorando, na verdade. Ahn... Você. Você. Puxador. Pedra da lua. Pedra do raio. Pedra da folha. Você fica. Lenço de seda. Amuleto. Incenso mar. Lex. Incenso mar. E pronto. Planto. Planto. Tudo planto. Esse é planto, você. Quer a que soba? Você não quer a que soba? Eu quero. Vem pra cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Me segue, me segue. Fala aí. Fufufu. Mudemos as coisas pra esconderijo hoje. Quem é você? Eu estava falando mentirinha. Acreditei. Eu sou novata, então eu não sei o que o chefe pensa. Mas estar na equipe Aqua, eu sei que teria a chance de fazer grandes coisas. Quem é você? Eu acabei falando besteira. Tá bom? Não, mas eu achei muito estranho quando eles davam risada de Fufufu. Mas depois que eu vou entender, quase da língua japonesa, que Fufufu pode ser dito como Fufufu. Aí dá uma risada mais real assim. Fufufufu. Fufufu. O que que é TMQA? Ah, Fufufu. Não é mosta. Ninguém ria assim, mas tudo bem. Descanso, rest. Melhor que Fufufu. Você dorme por dois turnos, mas recupera a sua vida inteira. É isso. É... Tá, tá. Calou, calou. Ele está falando de uma formação lá. Alá, alá. Meia hora de episódio já. Meia hora o caramba. Me prova. Escala de coração. Deixa eu só pegar os itemzinhos aqui e acabar o episódio, menininha. Aqui. Pokébola. Aqui deve ter um monte de item escondido, mas não estou a fim de ficar procurando cada um. É! Oi, mãe! Sai da água agora mesmo! Poxa, o que você quer? Você estava... Você está atragando meu treino. Então, o que foi? Se perdeu? Tá bom. E vamos vir aqui mais pra cima, né? Tem mais pepizinho pra mim. Ó. Que... Tem uma entrada ali. Na direita. Que lugar é aquele? Hum? Confira no próximo episódio. Tchau. Acabou, acabou. Falou, pessoal. Pôr bonito, pôr gostoso, pôr maravilhoso. Fica na sua, menina. Tchau, até mais para a residência de Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti